Salve, salve, amigos da Astronomia em todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, mais uma live aqui no Space Today, e hoje um lançamento, faz tempo que a gente não mostra um lançamento, né, tô brincando, faz tanto tempo assim não, muito boa tarde a todos, ótimo sábado a todo mundo que tá chegando por aí, daqui a pouco tem delivery, daqui a pouco tem, daqui a pouco tem, como que chama isso aqui, daqui a pouco tem iFood, iFood para a Estação Espacial, isso mesmo galera, daqui a pouquinho, 2h36, né, 2h36 da tarde é o, 2h36 da tarde é o lançamento, tá, tava mudando aqui um negócio que tava bugado, agora tamo show de bola, então tá aí, daqui a pouco, Foguetão Antares, salve, 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 primeira coisa, hein, vocês viram aqui no YouTube aí, ó, vocês viram aí no YouTube, é, o que que eu quero falar pra vocês, é, desconto hoje de 10% em toda a loja, usando o cupom LiveCRS, então ó, usa esse cupom aqui, ó, LiveCRS, 10% desconto em toda a loja até a meia-noite de hoje, tá, até a meia-noite de hoje, então tá aí, ó, Leandro, toma um salve aí, cara, já que você pediu, pelo amor de Deus, toma um salve, olha aí o Foguetão Antares na ilha de Wallops, na Virgínia, esperando para ser lançado, então ó, LiveCRS, entra aí, 10% desconto na loja até a meia-noite de hoje, beleza? Outra coisa, tão vendo aqui, ó, amanhã, amanhã eu vou tá nos grupos aqui, tirando dúvida, e vou falar tudo direitinho, então ó, já entra aqui no grupo, academyspace.com.br barra VIP, é a promoção, mega promoção dos meus cursos, curso de astronomia, Big Bang Gastronomia para Leigos e Apressados, e o curso de Marte, vão ser os dois, pelo preço de menos de um, certificado, reconhecido pelo MEC, só que tem muito mais coisa, só quem tá aqui no grupo vai ficar sabendo, amanhã eu vou falar o valor, vou explicar tudo direitinho, vou lá, tá tirando dúvida com o pessoal, então, entra aí, segunda-feira são as inscrições, tá bom? Então é isso que nós vamos, nós vamos ver. O que vão lançar? Boa pergunta, então, esse futebol aí chama-se Antaristada, Northrop Grumman, antes ele pertencia a uma empresa chamada Orbital, Orbital ATK, só que essa empresa, ela foi comprada pela Northrop Grumman, quem que é a Northrop Grumman, vocês sabem? É a empresa, tá falhando? Tá travando? Tá travando? É a internet, galera, é a internet, é a internet, tá ruim, tá ruim? Alô, alô? Alô, 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 tá travando a live? Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. É, eu tava falando que a empresa é a Northrop Grumman, que é uma empresa que era, que ela comprou, né, a empresa chamada Orbital ATK, que era a dona do Antares, tá? É, quem que é a Northrop Grumman? Bem, aqui pra mim tá normal, cara, eu tô desligando tudo, tá? É, a Northrop Grumman, pra quem não sabe, é a empresa que tá construindo o James Webb. Aliás, olha isso aí na tela, Katherine Johnson, quem lembra quem que é a Katherine Johnson? Quem sabe quem é a Katherine Johnson? Alguém chuta aí quem é a Katherine Johnson? Alguém chuta quem é a Katherine Johnson? Vejam o filme Mulheres Além do Tempo, The Hidden Figures, né, que chama em inglês, eu acho que é Mulheres Além do Tempo que chama, em português, eu acho que é. Katherine Johnson, sabe por que que essa nave tem o nome dela hoje? Vamos ver se vocês estão sabendo de história da astronautica. Vamos ver se vocês estão sabendo de história da astronautica. Katherine Johnson foi a mulher que calculou a órbita para o John Glenn. Sabe por quê? Hoje, hoje, 20 de fevereiro de 1962, né, John Glenn se tornou, 1962, John Glenn se tornou o primeiro norte-americano a entrar em órbita da Terra, graças aos cálculos feitos pela Katherine Johnson. Hoje é um dia histórico para a astronautica, principalmente para a astronautica norte-americana, quando John Glenn foi o primeiro norte-americano a entrar na órbita da Terra. Vejam a série Os Eleitos, tá, na Disney Plus, era da National Geographic, conta a história desses caras do Projeto Mercury, tá? Alan Shipper foi o primeiro americano aí para o espaço. John Glenn foi o primeiro a entrar na órbita da Terra. Existiu uma grande rivalidade entre os dois. Só que ele só foi para a órbita da Terra graças a Katherine Johnson. Ela que fazia os cálculos da órbita, tá? E a nave Signos de Carga hoje, hoje a nave leva o nome de Katherine Johnson, em homenagem a Katherine Johnson, tá bom? Então, é muito legal o que esses caras estão fazendo. Eles estão homenageando, eles não estão homenageando o John Glenn, eles estão homenageando a mulher, a Katherine Johnson, que calculou a órbita que o John Glenn iria fazer, tá bom? Então, todas as naves Signos, elas levam, toda a nave Signos, elas levam um nome especial, tá bom? O foguete é esse aí, então eu tava explicando o foguete, né? A Northrop Grumman é a empresa que está construindo o James Webb, tá? Essa aqui é a galera que tá lá na Estação Espacial hoje, tá? Sete pessoas, lotação mais do que completa, tá? Estão cumprindo a Expedição 64, sendo que o Mike Hopkins, esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, o Mike Hopkins, ele dorme dentro da Dragon, tá? Ele dorme dentro da Dragon, tá bom? Então, é... Antares é o nome do foguete, ele era da Orbital, a Northrop Grumman comprou, a cápsula chama-se Signos, Signos, ela não acopla diretamente, tá? A Signos, ela precisa ser graped pelo braço robótico da Estação Espacial, tá? Então, ela é graped, graped, ou seja, ela vem passando e o braço robótico vai lá e pega ela e depois faz a operação de berth, que é colocar ela no bercinho, tá? Ou seja, coloca ela, Raiden Figures é o nome do filme, eu acabei de conferir aqui, não tô tão ruim de memória, não. Não tô tão ruim de memória, não. Tá? Então, vamos lá, ó. A CICS carga para a Estação Espacial. Equipamentos de veículo, 1.413 quilos, experimentos científicos, 127 quilos, suprimentos para tripulação, 932 quilos, carga não pressurizada, 67 quilos, equipamento para caminhada espacial, 24 quilos, equipamentos russos, tão indo aí também, 24 quilos e peças, né, de computador, 1 quilo. Pô, deve tá levando um HD, né, pra pesar 1 quilo só, né? Tô brincando, mas ela leva ali umas pecinhas de computador, tá bom? Então, é isso que ela tá levando, 3.8 toneladas de carga pra estação. Essa, essa, olha aí que bonito, ó, o Antares, o Antares é indeitado, igual o Falcon 9, tá? Lembrando que essa, essa expedição se chama NG-15, tá? NG de Northrop Grumman 15, tá? Então, é a 15ª missão pra estação espacial com o nome, né, a cápsula signo, chamando Catherine Johnson, em homenagem a Catherine Johnson, que eu já expliquei quem é. Beleza, galera? Tá tranquilo? Tranquilo, então? Acho que passei tudo pra vocês, né? É, o perfil da missão, pra quem não sabe, esse cara aqui é o perfil da missão, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Perfil da missão, Antares 230+, tá? A nave Assignos, lançando de Wallops, na Virgínia, não é de Cabo Canaveral, é de Wallops, na Virgínia, tá? É, esse é o Launch Site, né? A massa, né, 3.729 quilos, ela vai voltar com 3.709 quilos, órbita inicial 171 por 295, dois dias pra chegar na estação, e ela vai ficar 90 dias Burfed, Burfed, tá? Então, existem cápsulas, tá? Existem cápsulas que não acoplam diretamente, elas precisam ser agarradas pelo braço, e assim, elas são Burfed. Então, tá aqui, ó, lança, depois, 3 minutos, depois, Miko, Menendinikatofi, 3 minutos e 24 depois, separação, nós vamos acompanhar até aqui, ó, tá? Na hora que vai ter a separação da Signos, ela abre ali os painelzinhos solares e vai, NG15, o painelzinho solar dela é orelhudo, tá? Essas orelhinhas aqui, show? Aí, então, mostrando a galera, cuidado, aqui tem um, ó, tem um YouTube a mais aqui que tá puxando minha rede, tá? É, qual a finalidade da NG15? Então, balcão, acabei de explicar, cara, tá levando 3.8 toneladas de carga pra estação espacial, tá? 3.8 toneladas pra estação espacial. Tá aí, ó, o Antares, né, ele vem, ele vem horizontal e sobe, né? É, tô te explicando aqui, né, como que é feita toda a operação, tá? A operação de você colocar, é, carga na, na nossa querida, assim, tá aí, ó, o foguete, tá? O Antares CRS2, tá? É esse foguetão aí, o motor, os motores ali, ó, motor combustível, tudo combustível líquido, tá? Bonitinho, sem problema nenhum, um Castor 30XL no segundo estágio e ali no primeiro estágio o, o, os motores dele, tá bom? Ah, quem pilota ela? Os computadores, tá, cara? Os computadores, sim, no retorno ela queima na atmosfera, ela é igual a Progress, tá? A Progress e a Signos queimam na atmosfera, a, o HTV também, né, da, da, do Japão. As atividades espaciais estão ficando intensas, concorda? Por que será? Não estão, cara, tá? Eu concordo, é o seguinte, tem mais gente interessada, esse que é o negócio. Por quê, cara, se você pegar na época dos ônibus espaciais, na época da construção da ISS, por exemplo, era talvez muito mais intenso do que agora, tá? Eram muitas viagens que foram feitas e tal, o que eu acho que agora mais gente tem acesso e mais gente tá se interessando, tá bom? Vai lançar que horas? Daqui 25 minutos, 2h36, hora de Brasília, tá? Hora do lançamento, 2h36, tá aí a Signos, ó, eu já falei tudo pra vocês, mas tá aqui, ó, tá? Então, levando aí 3.734 kg de carga pressurizada, carga total 3.8 toneladas, 1 tonelada de equipamentos científicos, 24 kg de equipamento de caminhada espacial, 1.413 veículo hardware, computador 1 kg, hardware russos, né, ou seja, equipamentos russos ali, 24 kg, tá? Na verdade, é isso aqui que ela tá levando, né? 1 kg é esse negócio aqui, ó, é o Spaceborne Computer 2, tá? É o computador de alta performance a bordo da estação espacial, acho que é isso aí que ela vai trocar, tá? É, leva oxigênio? Essa aqui não tá levando oxigênio, não, né? Nós vimos ali, né? Lançamento é hoje, lança... é, que lançamento é hoje? Lançamento do foguete Antares com a cápsula Signos pra estação espacial, tá? Salve, Serjão, ansioso pela live da Conferência de Imprensa, segunda, segunda, galera, 4 da tarde, apareçam aqui, porque o negócio vai ser top, entendeu? Provavelmente nós vamos ver vídeos do Perseverance pousando em Marte, imagens de altíssima resolução, venham aqui, tô esperando vocês, hein? Sou seu fã, Serjão, irmã, manda um abraço, cara, manda um salve aí, vou te jogar, vou te jogar aí. Será que roda Free Fire nesse computador aí? Cara, eu acho que roda, viu? Eu acho que roda 60 FPS, viu? Deixa eu ver aqui, ó, o Denner Borges tá mandando aqui, olha aí que legal, ó, tá levando minhoquinhas, ó que legal, tá levando minhoquinhas pra estação, é o Worms, né? É o nome do experimento deles, vai fazer experimentos com minhocas na microgravidade. Serjão, existe um risco, nem que seja mínimo, de quando retornarem as amostras de Marte, eles trazerem uma superbactéria? Cara, é mínimo, né? É mínimo, né? Mínimo, mínimo, tá? E os buss vão perder melhor? Não entendi nada, cara. Pede pra NASA trocar, chega quando em Marte? O quê, cara? David e Viana, cara, não sei o que que você tá falando, todo mundo já chegou em Marte, tá? Todo mundo já chegou em Marte. Deu scrub? Não, deu scrub, não. Essa galera também gosta de scrub, será que deu scrub, cara? Deixa eu ver aqui se deu scrub. Deu scrub. Vocês gostam de me assustar, né? Aí, outro equipamento científico, outro equipamento científico, olha só, tá vendo? Vai testar uma tecnologia que vai ser usada na lua, tá? Vai ser usada na lua. Liftoff, 30 minutos, tá tudo bem. Tá sendo armado, tá tudo perfeito. Tem nada de scrub por enquanto não, tá? É... Kombi é nitrometano. Foi o que usei no carro de arrancada. Ah, combinação é nitrometano. Ah, entendi. Manda um salto pra Maceió. Maceió, tá salvado. Já plantaram maconha? Não, cara. Não plantaram maconha na estação, não, tá? É... Manda um salto pra Maceió. Já falei qual o objetivo dessa missão. Então, Thanos. Thanos, o objetivo da missão é esse aí, ó. Nós estamos acompanhando é levar carga pra estação espacial, tá? Carga pra estação espacial. Deixa eu colocar aqui aquele letreirinho show de bola pra gente, né? Por que as imagens de Mars são diferentes colorações nas três missões que foram pra lá? Quais? Então, vamos lá. Deixa eu te explicar. Tian Wenyun mandou um vídeo, tá? Imagem sem correção de cor, sem nada. Imagem lavada, que a gente fala. Tá? Imagem totalmente lavada. A... A... Hope mandou aquela imagem, ela tava a uma certa distância de Marte, tá? E a imagem passou por um processamento. Já o Persevera, são imagens do solo marciano. São três missões, três câmeras diferentes. Cara, eu uso aqui uma câmera Sony, tá? Sony A7 III, beleza? Se eu pegar aqui uma câmera... Eu tenho uma Canon pra tirar foto até do céu e tal. Se eu colocar uma Canon aqui do lado, você vai ver que a imagem dela é diferente. Por quê? A correção de cor, tudo que ela usa pra poder melhorar a imagem, é diferente do que uma Canon usa. Imagina três sondas diferentes, de três países diferentes. Beleza? Então é isso aí. Amazônia 1, na madrugada, de sábado pra domingo que vem, tá? 27 pra 28 de fevereiro, Amazônia 1, tá bom? Cosmo Rodrigues mandou doisão, tamo junto, garoto. Muito obrigado, show de bola. Amazônia 1, já falei. Salve pra Belém, tá salvado Belém. Quanto custou esse lançamento? Cara, esse lançamento, o lançamento da Cygnus, tá? Dessa aqui. E o lançamento da Dragon Cargo, tá? De carga. E o lançamento da Crew Dragon. Tá, vamos falar só da de carga. Esses dois, eles já estão sob um grande, sob um grande contrato da NASA, tá? A NASA escolheu, na época era a Orbital e a SpaceX, pra lançar carga pra estação espacial. Um contrato lá na casa dos dois, três bilhões de dólares, tá? Então essas coisas já estão contempladas nesse contrato, tá bom? E depois a Orbital, como eu falei, ela foi vendida. A Northrop Grumman comprou a empresa e o foguete hoje é da Northrop Grumman, tá bom? 20 minutinhos, estão vendo o relógio ali, né? Galera, ó, não se esqueçam. Passem lá na spacetodaystore.com. Então, use o cupom liveCRS, estou colocando ele aqui, até a meia-noite de hoje, até a meia-noite de hoje, 10% desconto em toda a loja, tá? 10% desconto em toda a loja. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, entrem no grupo aqui, ó. Entrem nos grupos aqui. Amanhã eu vou estar lá, batendo papo com a galera, vou estar tirando dúvidas com a galera, tá bom? Então, entre aí pra você. Tá aqui, ó, spacetodaystore.com, 10% desconto na loja toda. Então, passe lá, que você vai ajudar muita gente, vai ajudar a galera da loja também. E todos nós, ó, camisetas, canecas, maquetes, tem tudo aí pra você. Estou esperando você lá. Depois você posta aí, posta nas redes sociais, hein? A galera que posta, eu sempre, eu sempre, como que faz? Reposto, tá? Ó, camisetas novas da NASA, camiseta do ratinho, camiseta do ratinho, efeito Lidenfrost pra vocês, tá? Aí, ó, quem gosta do rato, ó, pode, hoje não tem rato, né? Mas, quando tiver no Falco, ó, você pode comprar a camiseta do rato aí, ó. Então, tem bastante coisa nova, tá? Uma coleção renovada, tá aí, ó, camisetas do Curiosity, as maquetinhas 3D, tudo pra vocês. Então, entrem aí, spacetodaystore.com, hashtag LiveCRS, até a meia-noite de hoje, 10% de desconto na loja toda, tá bom? Vamos ver aqui como que tá a situação, falta aí uns 20 minutos, ó, que legal. Cara, isso aqui é demais, esses parafusos aqui, pirotécnicos, né, que a gente fala, eles, um pouquinho antes do lançamento, eles dão aquela explodida aqui, ó. É demais isso, tá? O foguete volta pra Terra? Galera, o único foguete que é reaproveitável hoje, comercialmente, inativa, é o Falcon 9, e o Falcon Heavy também, né, tá? Boa tarde, Elizabeth, rumo a um milhão de inscritos. Vambora, vambora, rumo a um milhão, cara. Por que demora dois dias pra chegar na estação? Então, existem órbitas diferentes pra chegar na estação espacial, tá? Então, você pode mandar naquela viagem rápida, fast track, que a gente chama, ou você manda ela pra orbitar a Terra e se acoplar, tá bom? Quantos veículos tem acoplado hoje na estação? Deixa eu ver se eu acho aqui pra você, cara, como que tá a questão da ISS hoje. Existem esses gráficos, aí eu vou ver se eu acho aqui, posto aqui pra você, tá? Mas ela tá bem, ela tá bem ocupada, né? Ela tá bem ocupada, né? ISS, very very close right now. Tem uns gráficos, tá? Que o pessoal coloca, mostrando como que tá a situação da estação espacial no momento. Ah, 17, aqui, achei, tá vendo? Aí, ó, tá assim, a estação espacial hoje, ela tá assim, ó. Você tem a Cruan aqui, a Soyuz MS-17, a Progress, aí, americano chama de Progress e o número, tá? Russo chama MS, então aqui é a MS-14 e a MS-16, que é a Progress-75 e a Progress-77. Então, tá assim, ó, tá? É assim que tá a configuração da estação espacial hoje, tá bom? Desse jeitinho aí, ó, bem bonitona, ó, tá? Tá assim, ó. Hoje a estação tá assim, a Cruan aqui, a Soyuz aqui e duas Progresses. E agora vai ter, junto aqui a Signos, aqui tá o braço robótico, que vai fazer o Graped e o Birth, tá? O Mike Hopkins e o Soite, eles que vão fazer a operação do braço robótico, olha aí, ó. Segunda-feira, às 5 da manhã. Segunda-feira, às 5 da manhã, tem a captura. Segunda-feira, às 5 da manhã, a captura, tá? E às 8 da manhã, instalam a cápsula na estação espacial, tá? Então tá aí, ó, bonitinho. Qual o requisito pra... Ah! Tamo na frente da NASA, cara! Nós tamo na frente da NASA! Chupa, NASA! Tá? Tamo na frente da NASA, beleza? Só que aqui eles tão mostrando aonde que a Signos vai encaixar, né? Mas nós mostramos isso aqui antes, tá? Então tô na frente da NASA, tá? Recomenda algum livro do Carl Sagan? Sim, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Leiam, todos leiam esse livro. Se você gosta ou não de astronomia, leia esse livro. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse tinha que ser leitura obrigatória em todas as escolas do mundo, tá? Do mundo. Quais os requisitos pra se tornar um astronauta? Cara, você vai ter que estudar lá nos Estados Unidos hoje, né? Ou na Rússia, né? Ou em algum país da Europa. E entrar pra escola lá, fazer a aplicação pra ser astronauta. Passar por todo o treinamento lá. E ver se você se forma e vai pra turma de astronautas, tá? Assim é bem complicado. Mas é assim, tá? Dá um jeito desse cara do Beck, do Aline. Quem que é o cara do Beck? Como que ele chama? Serjão, ela queima na entrada? Queima. Starship SN10. Vamos fazer o teste quando? Parece que é a semana que vai começar agora. Vamos ter coisa aí, tá? Qual é a pira do caso Varginha? Qual é a sua opinião sobre? Fraude? Fraude internacional? Nem os caras que estudaram um dia, galera. Um dia eu vou contar pra vocês tudo. Um dia eu vou abrir os arquivos secretos da ufologia nacional. Tá? Um dia vocês vão entender tudo isso. Tá bom? Um dia vocês vão entender tudo isso. Quem sabe aí, quando fizer um milhão de inscritos, eu abro os arquivos pra vocês, tá? Varginha é fraude internacional, cara. Os próprios caras nem gostam mais de falar disso, tá? Eles nem gostam. Se você perguntar pra quem estudou o caso Varginha no começo, os caras desconversam, tá? Eles desconversam. É verdade que você queria fazer um reality show de divulgadores? Queria. Queria sim. Eu queria sim. Na verdade, eu queria montar... Eu queria fazer uma casa. Uma casa. Mansão. Mansão científica, tá? Queria fazer a mansão científica lá com a galera do Blablologia e tudo. Ainda tem essa ideia. Tem que passar a pandemia agora, né, cara? Porque agora não dá, mas eu tenho essa ideia. Eu tenho até o lugar pra fazer, entendeu? Eu tenho até o lugar pra fazer. E eu queria muito, cara, fazer isso. O Emílio fala, né? É com o Emílio e com a galera lá. Não ia ser só o Emílio, não. Ia ser a galera lá. Um abraço aí pra galera do Blablologia. Sérgio, não faz parte da sociedade secreta nenhuma, cara, tá? Operação pra um dia, cara. Vocês vão saber de tudo. Faltam 12 minutos pro lançamento. Sérgio, eu mando as fotos coloridas de Marte. Segunda-feira, 4 horas da tarde. Aliás, aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Tchau. Obrigado. Cara, põe essa porcaria dessa Starlink aqui, cara, e joga fora essa internet brasileira aqui, cara. Você viu, né? Foi falar de UFO, a galera me derrubou, né? Tá vendo? Mas não é não, essa porcaria dessa internet aí. Por isso que a gente quer o Starlink, cara. Que venha logo as antenas do Elon Musk aí. Tomara que a Anatel aprove logo isso aí, cara. Pra gente esquecer essa porcaria dessas internet aqui que funciona nada, cara. Não funciona nada. Foi praga, foi praga. É verdade. Os caras aí me derrubaram, tá? Big F. Pode meter o Big F. aí, cara. É isso aí mesmo, tá? Mas aí é culpa da internet, que é um saco. Cara, o Elon Musk vai vir aí e vai dominar essa porcaria toda, cara. Aí não vai ter pra ninguém. Aí os caras vão chorar. Aí, quando vier, os caras não oferecem o serviço direito, aí quando vier o Elon Musk aí com o Starlink, vão ficar chorando, vão ficar querendo fazer revoltinha, vão querer fazer não sei o quê. Por quê? Porque não dão um serviço adequado. Não dão um serviço adequado, vem o cara, dá um serviço maneiro, entendeu? Você, todo mundo muda e aí vai deixar todo mundo ficar triste. Vai ficar triste, cara. Vai fazer o quê? É isso aí, cara. É, o pessoal tá aí. É, é isso mesmo. Big F. Pode mandar o Big F aí. Quero mais é que venha mesmo, cara. Que venha e domine tudo, cara. Os caras aprenderam, entendeu? É, vão tudo chorar depois, vão fazer revoltinha, abaixo assinado, blá 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 e não sei o quê. Oferece serviço bom, cara. É simples. Você não quer, cara, ser engolido, forneça um bom serviço, tá? É só isso. Quando que tem astronauta para a estação espacial? A Crew 2 é em abril, né? Se eu não me engano, a Crew 2 é em abril. Tá? A Crew 2 é em abril que ela vai ser lançada. Já se cadastrou para fazer parte do mail? Eu cadastrei, cara. Eu já cadastrei, sim. Eu não paguei ainda os 99 dólares, não. Mas eu me cadastrei, tá? É do Kennedy Space Center? Não. O lançamento hoje é da ilha de Wallops, na Virgínia, tá? Ilha de Wallops, na Virgínia. O lançamento hoje é o local que a Northrop Grumman usa para fazer os lançamentos, tá? Quando a Starlink passa no Brasil? Ah, não. O satélite você tem que colocar aí no Heavens Above, algum desses sites, tá? É, depois vão querer fazer lobby, isso mesmo. Existe possibilidade de ter ETs? Não, cara, assim. Eu não... Aí entra na questão de acreditar. Eu não acredito que tenha ETs. A Terra nunca foi visitada por esse terrestre. Pode ficar tranquilo. Cara, nenhum extraterrestre vai atravessar a galáxia e empilhar pedra aqui, ou comer vaca ou amassar mato, tá? Não vai, não vai, tá? Esquece isso, tá? Alex Sank mandou o cincão aí. Tamo junto, garoto. Pra que serve essa missão? Repetindo. Missão que tá levando quase 4 toneladas de carga pra estação espacial, tá? Levando aí equipamentos científicos, computador, coisa pra caminhada espacial, equipamento russo, um monte de coisa. É o delivery, cara, tá? É o delivery da ISS. Serjão, quanto ganha um profissional em uma missão dessa? Cara, o outro... Eu fiz já a conta aqui dos astronautas, né, cara? Eu não lembro mais, não. Eu acho que era na casa dos 12, 15 mil dólares por mês, né? Que o astronauta ganhava, não é isso? Eu acho que é isso. Tá aí, ó. Ilha de Wallops, na Virgínia. Northrop Grumman, CRS 15, tá? E Herógros falam de ET. Quem disse? Charles? Falam nada, cara. Falam quem traduz, né? Quem traduz aquilo lá que fala que é ET. E aí? Hum? Quantos astronautas tem na estação atualmente? João Henrique, valeu aí pelos 2 reais, cara? Tem 7 astronautas atualmente, tá? Sendo que o Mike Hopkins dorme na Crew Dragon, tá? Porque não tem cama dentro da ISS pra ele. A ISS só tem capacidade para 6 astronautas. Como tem 7, o Mike Hopkins dorme fora, tá? Crop Circles, né? Isso aí. O ET atravessa a galáxia inteira pra desenhar, pra ficar amassando plantação de trigo, né? Tá bom. É engraçado, cara, porque nisso a turma acredita. Aí a nave vai lá, é lançada, atravessa os planetas, pousa, manda foto. E na foto que a sonda manda, ninguém acredita. Agora, na plantação de milho amassada aqui, todo mundo acredita, né? Vocês também, eu vou te contar, cara. Não é fácil, não. Um abraço pra Alcântara, sempre, cara. Não é fácil, não, cara. Não é mole, tá? Paulo César mandou um zão. Tamo junto, garoto. Valeu, obrigado, cara. Tá? Márcio Ferreira mandou cinco reais. Alô, alô. Tamo aí, junto. Valeu, obrigado, cara. Vai passar, sei lá, aí, ó. Vai passar 60 Starlinks na terça-feira, 4h48 da manhã. Em qual cidade, cara? Tem que falar cidade. Saulo Pérez mandou dois reais. Tô bravo não, cara. Tô bravo não. Eu sou assim. Vai ver que eu sou uma pessoa brava naturalmente, né? Mas não sou, não, tá? Alex Sank mandou cincão. Parabéns, bom trabalho. Valeu, garoto. Tamo junto, cara, tá? Tamo juntasso. Ah, é. Olha aqui. Quer dizer que o documentário ali, Elígenes do passado, do Tso Carlos lá, prova que os ETs existem. Fala pra ele mandar a prova aí. Eu quero ver a prova. Fala pra ele. Cadê a prova que os ETs existem? Não tem prova nenhuma ali, tá? Nenhuma. Eu nunca vi, em nenhum episódio dos alienígenas do passado, o cara provar a existência de extraterrestres. Nunca vi, tá? Eu nunca vi uma prova. Nunca vi uma prova. Estou no Romitia, TV 4K. Coloca a som do foguete aí, cara. Cara, aí é melhor. Vou te falar, cara. Coloca a NASA aí na sua TV 4K, cara. Que aí você não vai perder nada, tá bom? Tá bom? É, o ET Bilu pode ser a prova, né? O ET Bilu pode ser a prova. É, vai ver que é mesmo. É, é isso aí, Paloma. Grande Paloma, amiga lá do Insta. Um abraço aí, um salve pra você. Seu marido, tamo junto. Saudades dos reacts, hein? Manda um salve pra Perus. Salvado, Perus. Resenha. Foguete é combustível sólido? O Antares? Não, né? Antares não, não. Base de Alcântara tem lançamento? Tem, tem lançamento, cara. Tem lançamento de foguete no Brasil, tá, galera? Pequenos foguetes, chamado foguetes sonda, ou VS, veículo sonda, tá? VS30, VS50, VS20, tá? Roy Williams mandou vintão. Tamo junto, Roy Williams. Obrigado, garoto. É, o Bilu é 100% real. Eu até conheço o Bilu, tá? Vou falar pra vocês que eu até conheço o Bilu. O Ayrton Pereira mandou cincão. Tamo junto. Olha aí a galera em Wallops na Virgínia e a galera em Dulls na Virgínia também, ó. Tá? E tá aí o lançamento daqui a pouco, hein? Três minutinhos deve estar faltando, hein? Pelo meu relógio aqui. Valeu, Maximiliano. Tamo junto. Três minutinhos pro lançamento, tá? Cara, o próximo Starlink, cara, ele tá meio parado aí. Isso, professor Ricardo Bruno. Essa é a vibe, cara. O ET existe, é igualzinha a grávida de Taubaté. Isso mesmo. Serjão, e o curso Big Bang? Cara, curso... Caramba, aí, ó. Vladimir mandou duzentão, cara. Que que é isso, cara? Muito obrigado. Obrigado demais de coração pra você, viu, cara? Valeu aí pelo superchat, tá? Valeu demais. Tamo juntasso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vladimir Hanewski, tá? Valeu. Obrigado. Engenheiro Rafael Caso mandou cincão. Vai, filhão. Vambora aí. Dois minutos e cinquenta e nove. É isso mesmo. Dois minutos e cinquenta e nove. Curso Big Bang. Entra aqui no grupo, cara. Entra aqui, ó. Academyspace.com.br barra VIP. Amanhã, amanhã eu vou estar lá nos grupos tirando dúvida. E amanhã eu vou falar o valor e tudo que vai ter. Tá? São, ó. São dois cursos pelo preço menor do que um. Mas é muito menor, né? Pouco, né? É muito, tá? São dois cursos pelo preço menor que um. Certificado e reconhecido pelo Mac. Você tem acesso à nossa plataforma exclusiva, ao nosso servidor no Discord exclusivo. Tá? Então, entre aqui. Você fica sabendo de tudo. Tá? Manda um beijo pro Arthur e pra Helena. Um beijo pro Arthur e pra Helena aí. Valeu. Obrigado. Ruiz. Ah, é o Vidia Blanca, né? Vidia Blanca. Dez reais. Tamo junto. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Show demais teu conteúdo. Obrigado, cara. Quando vai voltar no Flow? Fiquem ligados aí. Já, já eu tô voltando, tá? Pomba. Serjão conhece o Bilu? Opa, conheço mesmo, cara. Até Bilu é conhecidaço, tá? Grande Urandir. Que lançamento é esse? Everton, que chegou agora. Lançamento é do Foguete Antares, levando aí quase quatro toneladas para a estação. Que hora que é o lançamento? Tá ali o reloginho aí, ó. Tão vendo o relógio aí, ó? Um minuto e trinta para o lançamento, tá? Um minuto e trinta para o lançamento direto da ilha de Wallops, na Virgínia. Serjão, eu tirei uma foto com um J6 de Júpiter. Muito lindo. Ah, legal, legal. Tem tripulação? Não. Tem quase quatro toneladas de carga. Atenção. Um minuto para o lançamento. Um minuto. Tá saindo fumaça, cara. Combustível líquido, tá? T menos um minuto. On my mark. Vamos embora. Cinquenta segundos para o lançamento direto da ilha de Wallops, na Virgínia. Deixa eu desligar aqui o nosso close caption, tá? Sorteio do telescópio de sábado para domingo que vem, durante o lançamento do Amazônia 1, tá? Atenção para trinta segundos para o lançamento. Não volta. Esse não volta. Esse não volta. Nem a cápsula dele volta, tá? Queima na atmosfera. Trinta segundos. Trinta segundos. Vamos que vamos. Antares. Foguete da Northrop Grumman. Quatro toneladas para a estação espacial. Tiraram o relógio. Eu não entendo, cara. Por que esses caras tiram esse relógio, cara? Não sei por que eles tiram esse relógio. Então vai ser no susto, hein? Sem contagem regressiva. Ten. Four. Three. Três. Dois. Um. Ligou. 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 Olha só que legal. Estourou os parafusos. Ligou. Partiu. 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 Vai, filhão! Antares. Rasgando os céus da Virgínia. Ligou. Rumo a ISS. Rumo a ISS. Levando a cápsula a Caterine Johnson. Caterine Johnson, a mulher que calculou a órbita para o John Glenn. John Glenn, primeiro americano a entrar na órbita hoje, fazendo aniversário. Foi dia 20 de fevereiro de 62 que o John Glenn entrou na órbita da Terra, graças a Caterine Johnson. E está aí, rasgando os céus da Virgínia. Sobe o Antares, levando quatro toneladas de equipamento para a estação espacial. Vai que vai. Está tudo bem? Tudo nominal? Tudo nominal com o Antares rasgando. Tranquilo. Rapidinho, hein? Dez minutos a gente já... Levanta picanha. Deve ter vodka, né? Que o pessoal gosta de falar, né? Rasgando, bonito. Tempo lindo na Virgínia hoje para o lançamento. O tempo estava bom mesmo, 75%. Acabou de passar pelo Maxi Kill. Maior pressão aerodinâmica que o foguete sofre. A partir de agora é só para cima. É tranquilo. Sem susto, sem nada. Está aí, está indo tudo bem. Tudo nominal até agora com o Antares rasgando os céus. Rasgando. Não tem gente no foguete, cara. Não está caindo. Isso aí chama-se perspectiva, tá? É a maneira como você filma. Olha como ele está subindo. Como que eu sei que está subindo? Olha a chama, como está ficando... O ar vai ficando rarefeito e a chama vai abrindo. Essa é a maior prova que ele está subindo, tá? É a maior prova que ele está subindo. Ele estava com a chama, a chama foi diluindo. Foi desfazendo a chama ali. Por quê? O ar foi ficando rarefeito, tá bom? Serjão e o Galvão das transmissões. Não, só nada, cara. Quem dera. Está vindo para o Brasil, não, cara. Nada. Olha aí que coisa linda, ó. Rasgando os céus da Virgínia. Está lá no altão já. Olha como a chama desapareceu. Está vendo? Olha como a chama desapareceu. Tá? Olha como a chama desapareceu. Nominal, nominal. Tudo nominal. Vim pela tribo o quê? A tribo do Gal aí? A tribo do Gal? Quem vem aí pela tribo? Não, não. Vocês estão do zoeiro, né? Vim pelo Gaulês. Gaulês aí deu um gank aí para nós? Não, não acredito, cara. Sério mesmo? Vem pela tribo? Então salve aí para a tribo, cara. Salve para a tribo, cara. Salve aí, Gal. Valeu, cara. Valeu. Tribo do Gal aí? Então show de bola, cara. Show de bola. Caramba. Adoro o Gaulês, cara. O cara nota mil. Valeu aí, cara. Um abração. Salve aí para a tribo. Então salve aí para a tribo. Tribo ajuda a tribo, como diz o Gal. Mico, Menendinikatov. Agora podem falar que é CGI. Agora podem falar que é CGI, tá? Agora podem falar que é CGI. G3X, isso. Se falou X, se falou X, manda um salve, né? Que é isso. Valeu aí, tribo. Valeu, Gaulês. Um abraço, cara. De coração mesmo, tá? Valeu mesmo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Abertura da coifa. Liberou a coifa. Tá aí a signos. Tirou. Tirou o interestágio. Primeiro estágio. Separação completa. Pronto. Interestage. Separação completa. Ligou o segundo estágio. Ligação. Ignição do segundo estágio. Ignição do segundo estágio. Ignição do segundo estágio. Gaulês. Aí a galera que está vindo do Gaulês aí. Cara, um abraço aí. Um salve aí para o Gaulês. Um salve aí para o Gal, tá? G3X. Isso aí. Um salve aí para a tribo. Valeu. Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. De coração, tá? Vai passar pelo Brasil? Não. Vai passar pelo Brasil, não. Talvez para ali para baixo, né? Mas vai estar muito alto, tá? Não vai dar para ver, não. Tá? 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 Vem da tribo também. Aí, ó. Olha a galera da tribo aí. O Gaul está... O Gaul está ao vivo é redundância falar, né? É redundância falar se o Gaul está ao vivo, né? Redundância falar se o Gaul está ao vivo, né? Porque está ao vivo todo dia, toda hora, né, cara? Tá aí, ó. Tá lá. Tá aí, ó. Um abraço para o Gaul aí, galera. Aí. Vai lá no Gaul, então, ó. Vamos dar aquele... Vamos dar aquele gank lá no Gaul, então. O Gaul está transmitindo o campeonato de CS lá na Twitch, ó. Vamos lá, ó. Tá? Fala que vocês vieram do Space Today. Show de bola aí, ó. Vão lá no Gaul, lá na Twitch. Fala que vocês vieram do Space Today, aí, ó. Grande abraço para o Gaul. Aí, ó. Valeu, Gaul. Aí, ó. Ele está dando um salve lá para a galera. Eu estou na Twitch aqui, ó. Falando com o Gaul aqui, ó. Gal, aí, Gaul. Tamo junto, cara. Tamo junto, cara. Aí, ó. Show de bola aí, ó. Vão lá no Gaul, ó. Está transmitindo lá, ó. Campeonato de CS, ó. Pra gente, ó. 115 mil pessoas ao vivo lá no Gaul, cara. É outro nível, Gaul, né? Gaul, cara. Um grande abraço aí. Valeu, garoto. Tamo junto, aço, cara. Show de bola. Valeu, tribo. Tamo junto. Muito junto, tá? Tá aí, subindo, tranquilo. Segundo estágio, queimando. Beleza. G3. Se falou o X, já sabe, né? Isso aí. Valeu, NotePrint. Mandou quinzão aí. Seu trabalho é top. Valeu, cara. Tamo junto, tá? Tamo junto. Tamo junto demais, tá? There's another opportunity to talk about Galaxy 1101. O que que tem a Galáxia 1101? Galáxia 1101 é a maior galáxia conhecida, tá? Pelo ser humano até hoje, tá? Que é, um dia eu falo, vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo da 1101, tá? Pode deixar, porque eu vou fazer um vídeo da 1101. Beleza? Show? Será que estão levando? Não, estão não. Tá? Quantos quilômetros ela tá de altura? Tá falando ali, ó. O tempo da missão, tá? A altitude agora é de 185 quilômetros, tá? Tá subindo, ó. Tá subindo, 185.6. A velocidade dela tá de 7.56 quilômetros por segundo. E daqui a pouco vai ter a liberação da Cygnus, tá? Daqui a pouco a liberação da Cygnus. Gaules tá falando de você, cara. Já falei aqui, cara. Um salve pro Gaules, cara. Eu não deixo aqui, cara, porque... Minha internet vai pro saco, cara. Se eu deixar aqui o Gal, cara. Mas tá aí, Gal é foda, cara. Tá? Gal é muito foda. Gosto muito dele. Embora eu não entenda muito de jogo, mas gosto muito. As lives dele são muito legais. Então, vão lá. Quem não conhece ainda, difícil, né? Mas vão lá. Parabéns pelo canal e pelo trabalho. Tribo. Salve, tribo. Tamo junto, hein? Salve, tribo. Salve, Gal. Valeu, garoto. Sérgio, já aconteceu alguém morrer na estação? Nunca ninguém morreu no espaço, tá, cara? Todas as mortes que a gente teve de astronautas e de tudo mais foram mortes que aconteceram ou no lançamento Challenger, ou em Terra, Apolo 1, ou no retorno pra Terra, Colúmbia e a nave lá, a Soyuz, né? Quando matou o russo, tá? Então, nunca tivemos morte no espaço. E o Ingenuity? Cara, o Ingenuity vai demorar entre 30 e 60 dias pra ser ligado. Aliás, vão no meu blog, tá? Ó, deixa eu colocar aqui. Pra quem não conhece, eu tenho um site, né? Space to... Space to... Day.com.br Sabiam que eu tenho um site, galera? Ó, separou a signos, hein? Separou a signos, tá? Show de bola. Tá? Signos separada e agora é rumo à estação espacial. Então, olha aqui, ó. Pra quem não sabe, eu tenho um site, ó. Então, entra aqui. Tem todas as informações sobre a Perseverance. Eu vou atualizar o site direto. Leiam esse post aí que tá muito legal, tá? Carro da Spacek ainda... Não, não faz mais. Ele fez só ali, pertinho da Terra. Salve, Serjão. Tua energia na hora do lançamento é absurdo. Salve da tribo. Salve da tribo aí. Obrigado a todos que estão vindo aí. Manda um abraço pra nós que você está do... Crato. Opa! Crato. Show de bola. Tamo junto, garoto. Tamo junto. G3X. Isso aí. Falou X. Salve. Parabéns pelo canal e pelo trabalho. Tribo Gaulis. Valeu aí, Vitor. Tamo juntas, tá? É... 51 é mundial? Nunca, cara. Nunca serão. Nunca serão. Tá? Então, ó. Pra quem não sabe, eu tenho um site. Postei aqui todas as imagens e tudo. E lá no site eu explico. A signo já foi, tá? Lá no site eu explico aí. Caterine Johnson, tá? Caterine Johnson é o nome da cápsula hoje em homenagem, em homenagem a essa mulher aí que calculou a órbita, que calculou a órbita para o John Glenn. Hoje é um dia muito importante para a astronautica. John Glenn, tá bom? Mestre, vá. Um abraço da Bahia. Salve para a Bahia aí. Tamo junto. Então tá aqui, ó. O pessoal da ISS, lá em Houston. O pessoal de Wallops, na Virginia, que controla o range, para não ter range violation, que a gente chama. E a galera da Northrop Grumman. A galera de operações ali, ó. Se morrer na estação, o que acontece? Cara, aí é um negócio que deve ter um protocolo para isso, né? Traz de volta, né, cara? Aí, ó. Se falou X, é para tirar isso aí. Tamo junto, cara. Sugestão de nome próprio ao V. Ih, não. Para com isso, cara. Um abraço aos amigos do CEAGE, Centro de Astronomia. Vai para isso. Vai para Palmeiras. Isso aí. Tamo junto. Galera, então é isso aí. Que horas que chega na estação? Segunda-feira, 5 horas da manhã. Olha só, recados. Usa a hashtag CRSLive. 10% de desconto. Eu deixei aqui no YouTube. Até a meia-noite está valendo 10% de desconto na loja toda. Usa CRSLive, tá bom? Usa CRSLive e vai ter 10% de desconto em toda a loja até a meia-noite de hoje. Tá bom? Até a meia-noite de hoje. Então, corre lá na spacetodaystore.com. Beleza? Outra coisa. Entre nos grupos aqui. Estão vendo aqui? Academyspace.com.br barra VIP. Entra aí no grupo. Por quê? Porque amanhã eu vou estar tirando todas as dúvidas sobre o curso de astronomia. Curso de astronomia mais curso de Marte. Pelo preço menor do que um. Do que um deles, tá? Fora isso, tem muita novidade. Muita novidade mesmo. Então, entra aqui. Se você não gostar, amanhã você sai do grupo. Se você gostar, segunda-feira, as inscrições para a primeira turma de 2021. Tô esperando todos vocês. Beleza? Tem mundial sem liberta? Cara, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso amigo. Essa discussão é boa, hein? Milo Plasso. Tem mundial por fax? Me responde aí. Ah, o replay aí do... Me responde se tem mundial por fax. Se tiver mundial por fax, tem mundial sem liberta, cara. Estamos na... É a mesma. Só que aquele negócio, cara. A FIFA só tá certa quando concorda comigo. Parafraseando grande pirula. Complicou nada, cara. Complicou nada. Entendeu? Complicou nada. Tá? Tá aí o replay do lançamento do Antares, tá? É o seguinte, cara. Então, aí, ó. Ô, Diego. Então, 2000 foi torneio de verão? Então, esse ano também foi, cara. Esse ano a liberta não valeu. Sabe por quê? Foi torneio de verão do SBT. Já ouviu essa? Foi torneio de verão do SBT, tá? É isso aí. E aí, vai. Aí, sim. Aí a gente respeita, tá? O São Paulo é o único... É o único aí que não tem o que falar. Nessa discussão, tá? Mas é isso aí, cara. Aí, André. Grande André. E aí, minha amiga lá do INSE. Morrer na estação. Vai ter um scavenger. É. Vai mesmo. Isso mesmo. Ai, ai. Não, cara. Lógico que não. Olha aí. O Gabrielzão. Ó, vamos ver. Se o time ganhar a Champions. Ou foi convidado a participar. E também ganhou uma... Pronto, aí. Não, é aquele negócio, cara. Se vale mundial por fax, por que que não vale mundial sem liberta, né? Então, é isso aí, tá? Galera. Então, ó. Live CRS. 10% de desconto na loja até meia-noite. Entre aqui nos grupos, tá? Entre aqui nos grupos. Amanhã, eu vou estar o dia todo, a tarde toda, praticamente, tirando dúvida com a galera sobre o curso, tá? Certificado. Opa. Opa. Certificado. Quanto tempo que é? Quantas aulas tem? A emenda. Já tá tudo lá no grupo. Se você entrar lá, já vai ter todos os links lá. Você vai entender tudo como que funciona, tá? Tô esperando vocês. Meu curso de Marte, cara. Só o módulo sobre a Mariner 9 já vale tudo isso, tá? Só o módulo da Mariner 9 já vale a oferta que eu vou fazer. Tá bom? Galáxia 1101. Maior galáxia conhecida pelo ser humano. Tá bom? Vai Corinthians. Aí, ó. Vamos encerrar com vai Corinthians aqui, ó. Tu, Rafael Carlos, mandou dois reais. Tá bom? É... Isso aí. Isso aí. Aí é, né? Aí não tem como. Aí tudo tá valendo, tá? Tá bom. Galera, então é isso aí. Um grande abraço, tá? Amanhã não tem live. Amanhã vamos dar uma folga nas lives, tá? Segunda-feira, 4 horas da tarde. Essa sim vai ser foda. Essa vai ser top. Por quê? Vídeos do Perseverance. Provavelmente nós vamos ter o vídeo dele pousando. Nós vamos ter a imagem dele se aproximando de Marte. Então venham aí. 4 horas da tarde. A live já tá criada aqui no canal. A live já tá criada aqui. Atualizações do rover Perseverance. Hoje e amanhã a NASA, o JPL, tá recebendo um monte de dado, tá? Um monte de imagem, vídeo e tudo mais. Pra segunda-feira, 4 horas da tarde, colocar no ar pra gente. E nós vamos acompanhar tudo aqui. Vai ter vídeo, vai ter foto em alta resolução, colorida, do jeito que vocês gostam. Então venham aí. Segunda-feira, 4 horas da tarde. Beleza? Tô esperando todos vocês. Isso aí, isso aí, isso aí. Galera, eu sei, eu sei. Tô ligado, tô ligado. Tá bom, tá bom. Galera, beleza? Um ótimo sábado a todos. Valeu aí, galera da tribo. Valeu ao Gal, tá? Grande abraço aí. Muito mesmo. Tamo junto. Bom sábado. Segunda, 4 horas da tarde. Tamo aqui. Um grande abraço. Fui.